Nívia, você que trabalhou tanto em telenovelas, qual é a importância da telenovela na televisão brasileira e na sociedade brasileira? Olha, dentro dessa história que a gente viu agora, eu acho que um pouco da representatividade do comportamento das famílias, a não ser que a novela fosse de época, das relações de pais e filhos, de casais, de avós, com conteúdo que trazia um pouco da realidade de que as pessoas viviam. Então, isso eu comparo a também ajudar a cultura, de alguma forma, e o comportamento do ser humano nas relações humanas, não só no trabalho, como na família, como com os filhos, como nas relações amorosas.